No ginásio Carl Henson, em Joinville, o Jack recebeu o pato pela sexta rodada da Liga Nacional e começou no ataque. Aos sete minutos, o goleiro William arriscou de longe e Xuxa ao lado da trave de peito fez 1x0 para os catarinenses. Depois, Léo quase fez o segundo. Só dava Joinville. Neste lance, Rony bateu, Rafinha desiou e ela foi no travessão de Dudu. Mas no lateral de Gurgel, Léo mandou forte no canto, 2x0 Joinville. No segundo tempo, de novo, Jack no ataque. Foram várias chances e o pato escapou de levar mais. A reação veio na troca de passes e Barão ajeitou para Gé mandar forte, 2x1. Pato entrando no jogo e neste contra-ataque, Dudu Pereira acertou a trave. Depois, com o goleiro linha, Robério também acertou a trave de William. Mas logo após, no toque errado de Cabreúva, Rafinha de longe fechou o jogo. Joinville 3, Pato futsal 1. O Joinville lidera a competição com 18 pontos. Já o Pato está em 18º com 6. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.